É o bonde do maluco Se eu te disser que não te quero mais É uma grande mentira da boca pra fora É porque o orgulho está me roendo Quem ama é assim, não tem explicação Que o ciúme é parte de uma relação A gente é complicado assim Depois das brigas fazemos amor Se você chama correndo eu vou Como uma folha que o vento sofrou Ah, servo, nininhos É tão difícil ver você chorar Tô indo embora mas eu vou voltar Também estou chorando por dentro Você é o amor que eu sempre procurei Eu agradeço a Deus porque te encontrei O meu amor é seu, só seu, só seu O meu amor é seu, só seu, só seu Esse é o bonde do maluco Fala no dia amor Se eu te disser que não te quero mais É uma grande mentira da boca pra fora É porque o orgulho está me roendo Quem ama é assim, não tem explicação Que o ciúme é parte de uma relação A gente é complicado assim Depois das brigas fazemos amor Se você chama correndo eu vou Como uma folha que o vento sofrou É uma mulher É tão difícil ver você chorar Tô indo embora mas eu vou voltar Também estou chorando por dentro Você é o amor que eu sempre procurei Eu agradeço a Deus porque te encontrei O meu amor é seu, só seu, só seu Só seu, só seu Meu amor é seu, só seu O meu amor é seu, só seu, só seu Mas se um dia você me deixar Meu bem, não sei se isso vou suportar É tanto amor que eu sinto E o futuro não quero saber O presente que importa Quer amar você O meu amor é seu, só seu, só seu O meu amor é seu, só seu, só seu O meu amor é seu, só seu, só seu O meu amor é seu, só seu, só seu Bom artigo maluco, além de amor Música